E o tema dessa mensagem é Reconhecendo a Voz de Deus. Gostaria de ler Mateus capítulo 16, dos versos 13 ao 23. Mateus 16, dos versos 13 ao 23. Diz assim a palavra de Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos, Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino e dos céus, o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pai, que através da tua palavra, que vai ser ministrada nessa hora, possamos entender mais de ti, possamos aprender mais sobre quem o Senhor é em nossas vidas. Que essa palavra chegue a corações nessa manhã, que estão precisando ouvir isso que o Senhor quer dizer nesta manhã. Que não saia nada da minha boca, que não venha de ti, Deus. Em teu nome oramos. Amém. Quando conhecemos a voz de alguém, nós conseguimos reconhecer com poucas palavras. Você sabe quem está falando. Se você fecha os olhos agora, e você tem o hábito de ouvir aqui a programação do programa Panorama Bíblico, Você não precisa me ver, você sabe que quem está falando é o Lucas. A minha voz já é uma voz característica para você. Ou, dando um exemplo ainda melhor, se você ouvir algum programa antigo do pastor Natanael Rinaldi, mesmo que você não esteja vendo, você reconhece a voz. E assim é também com qualquer pessoa famosa que nós possamos ouvir. Por exemplo, a voz do Faustão, a voz do Silvio Santos, são vozes características. São vozes que praticamente todas as pessoas conhecem, todas as pessoas sabem reconhecer. E existem aquelas pessoas até que conseguem imitar a voz de outra pessoa. conhece tão bem ou treinou tão bem para fazer parecido a voz daquela pessoa. Você encontra na internet milhares de pessoas que fazem imitações, que fazem paródias, conhecem, estudam aquela pessoa e conseguem captar o jeito que elas falam, o jeito que elas se comportam. E como uma pessoa conhece uma voz, por exemplo, um filho sabe que a mãe está falando, um filho sabe que o pai está falando, ou uma mãe sabe exatamente identificar a voz de um filho, a voz do pai também. Certamente, assim como dos relacionamentos humanos, a voz de Deus é inconfundível para quem o conhece. Jesus sabia discernir a voz do pai. E nesse texto ele mostra exatamente a diferença prática da voz do homem, da voz do diabo e da voz de Deus. Então, nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com você como reconhecer a voz de Deus. Hoje eu quero que você entenda que o Senhor, Ele fala comigo e com você. Que a voz de Jesus seja tão reconhecível para você, como a voz da sua mãe, como a voz do seu pai, como a voz do seu filho, como a voz de alguém muito famoso que você conhece. Que a voz de Jesus seja reconhecida mesmo que esteja parecendo distante. Que a voz de Jesus seja reconhecida na sua vida. E vamos ver nesse exemplo que nós acabamos de ler de Jesus, como reconhecer a voz de Deus e quando é o homem ou o diabo que está falando. O verso 13 e 14 diz assim, Chegando Jesus à região de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos, Quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias. E ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. Primeiro ponto dessa mensagem de três pontos. A voz do homem. Jesus perguntou aqui aos seus discípulos o que os homens estavam falando ao seu respeito. E eles responderam conforme eles tinham ouvido nas ruas. Comparando o mestre com os profetas, alguns dos profetas, João Batista, Elias, Jeremias. O homem muitas vezes fala coisas boas ao nosso respeito. E somos tentados, como os discípulos, a pensar que essas palavras são de Deus. Essas pessoas têm linguagem religiosa. Falam o crenteis. Falam coisas que nos agradam. Mesmo assim, é preciso tomar cuidado para não confundirmos isso com a voz de Deus. O ditado diz, a voz do povo é a voz de Deus. É uma das maiores mentiras repetida constantemente. A mesma multidão que gritou, Osana, no domingo, também gritou, Crucifica, na quinta-feira. Nem sempre, quando todos estão falando bem de nós, significa que Deus está os usando para falar conosco. Essa manhã eu te pergunto, você já foi enganado pela voz do homem? Muitas pessoas são bajuladoras. Falam, falam, falam tão bem. Se comunicam tão bem. Falam tão bem de você. Mas estão apenas preocupadas no seu próprio benefício. Naquilo que é importante para elas. É como se elas estivessem preparando um terreno. Mas dentro delas, ali no coração, elas sabem exatamente aquilo que elas estão falando. Colocando gás, ânimo em você. Preparando para dar a primeira rasteira. Nem sempre, quando todos estão falando bem de nós, é que Deus está os usando para falar conosco. Maldito é o homem que confia no homem. Diz Jeremias 17, 5. Tomem cuidado com falas que tenham aparência religiosa. Que tenham aparência de amizade. E por trás, fazem totalmente o inverso. O contrário. Precisamos discernir quem está do nosso lado e quem não está do nosso lado. Precisamos discernir por mais que alguém fale algo positivo. Nem sempre essa pessoa está com boas intenções. Não se iluda com a bajulação das pessoas. Não se iluda com os elogios. Com as palavras boas. Tome cuidado. Verso 15 ao 17 Diz assim E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Respondeu Jesus Feliz a você, Simão Filho de Jonas Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue mas por meu Pai que estás no céu. A voz de Deus Jesus fez uma primeira pergunta E os discípulos responderam Ah, alguns falam isso Outros falam aquilo Outro aquilo E Jesus continuou perguntando aos seus discípulos O que eles achavam a seu respeito E Pedro inspirado por Deus Foi usado pra dizer quem era Jesus E na mesma hora o Senhor reconheceu que Pedro estava sendo usado pelo Espírito Santo Quando Deus fala por meio de alguém sentimos água espiritual Não é uma uma profetada simplesmente Deus manda te dizer Aí fala uma coisa nada a ver ali Hebreus 4, 12 diz Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração Isso significa que quando Deus está falando tanto quem ouve ou quem fala aqui diz a espada de dois gumes são penetradas profundamente pela voz de Deus Para você reconhecer a voz de Deus ela tem algumas características poder e majestade e principalmente ela traz paz ao coração Ela contraria a vontade do homem para anunciar a vontade de Deus Ela sempre está de acordo com a palavra de Deus Ela não foge daquilo que já está escrito em sua palavra Ela não é inventada Ela não é chutada E muitos de nós não ouvimos a voz de Deus porque estamos desatentos porque estamos prestando atenção em outras coisas Porque estamos colocando em nossas vidas outras prioridades Estamos ocupados demais com outras coisas Estão ocupados demais com o meu trabalho Estou ocupado demais com essa fase que eu vou viver agora Estou ocupado demais para isso Ficam desatentos E não é que Deus está em silêncio É a pessoa que não está conseguindo reconhecer a voz de Jesus A pessoa não consegue reconhecer que Deus está falando É como aquele panfleto evangelístico Com várias figuras escritas cedo demais para pensar em Deus Ocupado demais para pensar em Deus Se divertindo demais para pensar em Deus Ocupado demais para pensar em Deus Preocupado demais para pensar em Deus Até que chega no último quadradinho tarde demais para pensar em Deus Até quando você vai permitir que o pecado coloque um tampão nos seus ouvidos para que você não ouça a voz de Deus Até quando você vai permitir que o tumulto de tantas coisas que estão ao nosso redor coloque um tampão nos seus ouvidos para que você não ouça aquilo que o Espírito Santo quer dizer para você É tempo de acordar É tempo de despertamento espiritual É tempo de reconhecer quem está do seu lado e quem não está do seu lado É tempo de reconhecer que Deus quer falar com você E muitas vezes somos nós que impedimos que ele fale conosco Você já ouviu Deus falar com você? Ah mas é muito distante isso Deus não vê a minha dor o meu sofrimento Nós é que estamos longe Nós é que estamos afastados Nós é que estamos negligenciando a presença de Jesus e ainda assim temos a cara de pau de colocar a culpa em Deus em coisas que nós mesmos não fazemos em coisas que nós mesmos colocamos empecilhos Pare por um momento e pense na semana passada quantas vezes você parou para falar com Deus Quantas vezes você parou para ler a Bíblia Quantas vezes você se permitiu ser usado para falar nem que seja um Deus abençoe para alguém ou para dar um abraço em quem estava triste não Lucas essa semana foi complicada demais não teve tempo eu não consegui novamente eu volto para aquele ponto quando a gente precisa a gente sabe exatamente como orar a gente sabe exatamente como pedir a gente vira o expert na palavra de Deus a gente vira o expert em pedir Deus tem misericórdia de mim e quando a situação passa ou tudo fica bem quem é Deus agora agora eu tenho que me preocupar com outras coisas agora eu tenho que continuar a vida pare um pouco preste atenção em Deus se Deus tem sido apenas uma porcentagem da sua vida algo algo não está certo a palavra de Deus diz ou você é dele ou você não é dele se você estiver em cima do muro você não está com ele não adianta sermos crentes de domingo não adianta sermos crentes do dia do culto não adianta sermos crentes quando estamos precisando de algo eu falo isso e eu me recordo eu me encaixava perfeitamente nesse nesse ponto porque quando eu estava numa situação difícil na escola precisava muito de nota eu eu era o crente mais fervoroso e uma vez até fui falar para o meu pai pai ora por mim amanhã vou fazer uma prova muito importante e ele respondeu tá eu vou orar mas você está preparado você estudou porque Deus ele não vai te dar as respostas ali tem a equação ali você vai orar para Deus Deus eu preciso tanto dessa resposta x é igual não sei o que me dá aqui Senhor e a gente é assim a gente vai passar por uma semana difícil a gente sabe o dia que vai acontecer a gente pede oração para todo mundo ó tal dia vou passar isso vai acontecer assim aí quando passa fica tudo bem a gente se esquece não podemos ser assim meus irmãos minhas irmãs nós precisamos prestar atenção na voz de Deus todos os dias e não somente por um momento não somente por alguns minutos mas todos os dias terceiro ponto a voz do diabo versos 21 ao 23 diz desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia então Pedro chamando-o à parte começou a repreendê-lo dizendo nunca senhor isso nunca te acontecerá Jesus virou e disse a Pedro para trás de mim Satanás você é uma pedra de topeço para mim e não pensa nas coisas de Deus mas nas coisas do homem ainda no mesmo diálogo Jesus aproveita a inspiração recebida por Pedro para anunciar sua missão redentora que passaria pelo sofrimento passaria pela crucificação revelando a vontade soberana de Deus e nesse Pedro nesse momento Pedro chamou Jesus num canto e começou a inspirar a autopiedade dizendo que Jesus não merecia viver nada daquilo naquele exato momento Jesus repreendeu Pedro imediatamente a gente se engana isso cai também no primeiro ponto da mensagem a gente se engana porque a gente pensa que o inimigo fala só coisas ruins a gente se engana porque pensa que o diabo só fala coisas que a gente não vai gostar a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 11,14 que o diabo se se transforma em anjo de luz e no fim dos tempos o inimigo vai fazer de tudo para engranar todo mundo com certeza você já ouviu isso o diabo não vai chegar feio para você o diabo não vai chegar falando palavras sujas para você ele vai tentar te envolver ele vai tentar fazer com que você caia na conversa dele e uma forma também de o inimigo falar é colocando dúvidas no coração a serpente enganou Eva com palavras mansas com palavras sedutoras questionando Deus Sansão foi enganado por palavras Sansão entregou o seu segredo por um jogo o que é o que é ou seja coisas pequenas tem atrapalhado a nossa vida com Deus a voz de Deus ela traz certeza a voz de Deus traz confiança ao coração não dúvida não medo a autopiedade tem sido uma forma muito grande de satanás falar com as pessoas cuidado quando alguém fala para você coitadinho de você ou você não merece isso a verdadeira voz de Deus te desafia a suportar a cruz até o fim e perdoar a todos aqueles que te ofenderam você consegue discernir quando o diabo tenta te enganar não aceite dúvidas ou autopiedade que vem do inimigo reconheça a voz de Deus infelizmente muitos de nós estão como Pedro que ora falam que o mundo está dizendo ora são usados por Deus e depois dão ouvidos ao diabo por isso é urgente reconhecer a voz de Deus que fala profundamente ao nosso coração nessa manhã nossa oração aqui como igreja é para que o Senhor dê discernimento aos nossos corações e que ele fale conosco peça ao Senhor que fale com você Deus acabamos de compartilhar a tua palavra sabemos sabemos que o mundo tenta colocar as suas verdades em nossas vidas o mundo tenta colocar aquilo que ele acha que é certo e Deus nessa manhã nós queremos conhecer nossa dependência em ti nossa confiança em ti principalmente Deus que possamos discernir as vozes a voz do homem a voz do diabo da tua voz Senhor que nessa manhã nós possamos ouvir a tua voz Deus saber aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas saber aquilo que o Senhor está dizendo ao nosso coração Deus não permita que sejamos enganados em teu nome Senhor transforma a nossa vida o nosso coração nossa mente para que possamos estar espertos ligados naquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós não permita que caiamos em erros que nós lemos aqui na palavra de Deus erros de pessoas que conhecemos e nós também que já caímos não permita que continuamos continuemos caindo no mesmo erro mas que possamos através da da tua palavra através do Santo Espírito reconhecer o Senhor está falando conosco Deus muito obrigado por essa manhã por esse momento compartilhar a tua palavra cada pessoa que ouviu essa mensagem possa entender que o Senhor tem sempre algo novo a nos dizer o Senhor sempre tem palavras mas que por um momento sejam duras o Senhor sempre tem palavras de vida e palavras de vida eterna Deus nos abençoe em teu nome que oro amém amém amém